Felipe Cardoso! Você acha possível ainda o Palmeiras ser campeão ou só se ganhar do Botafogo? Eu acho que se ganhar do Botafogo, o Palmeiras dá um pouco de emoção ao campeonato, porque o Flamengo também tá na espreita, o Bragantino, enfim. Mas eu acho que o Botafogo vai ser o campeão. Você ainda acha isso? Por quê? Ainda não. Mesmo com a campanha péssima que o Botafogo tá fazendo no retorno? Mesmo. Com a campanha péssima, até porque Palmeiras e Flamengo também não fazem grandes campanhas no retorno. É, porque o Palmeiras ultimamente ele tá melhorando, porque ele vem de três vitórias seguidas, né? Sim, sim. Mas ele vinha muito irregular, né, Piper? Mas vinha de quatro derrotas seguidas. Exatamente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.